Vaca do pré-parto come ração de lactação? Então bom dia, aqui é o Matheus falando do canal Dicas da Roça e Mais Então a gente vai explicar aí o que acontece quando você dá a comida da vaca de lactação para a vaca de pré-parto Então lá na vaca de lactação, ela já criou, então todos os dias você tira o leite dela, cedo e à tarde Então essa vaca do pré-parto, você não está tirando leite, ela não criou ainda Então o que acontece? Essa ração vai fazer mal para ela Porque essa ração tem um alto teor de proteína, de vários componentes que fazem ela produzir leite Então nesse caso, a vaca de pré-parto, você não está tirando leite dela ainda, ela não está em período de lactação Então o que vai acontecer? Vai inchar o peito, você vai ter problema com o inchaço nos peitos E ainda vai ter problema depois, talvez com mastite, com várias coisas Fica aquele, tipo uma água pingando do peito, logo depois vira machucado Que fala que existe, né, igual é, acho que é úlcera de verão, né, que dá no peito, né, fica a ferida Então tudo isso daí, você pode estar evitando de dar ração de lactação Então a vaca de pré-parto, ela precisa de sal O sal dela é um sal de pré-parto, não de lactação Então é isso que muda muito, é o sal no caso Aí, você, às vezes também, você está dando ração A ração aí, tipo a silage, no caso, de... diferente A hora que a vaca chega no coxo de lactação do primeiro lote Ela acabou de criar, após o pós-parto Você mudar a comida dela, isso também judia muito da vaca Desde quando você vai preparar a vaca para tirar para o pré-parto Você tem que dar a mesma comida que ela vai chegar lá no coxo de... No coxo das vacas do primeiro lote Que ela vai chegar, vai ficar nesse coxo Então é a mesma comida, você não pode mudar essa comida Porque a bactéria que ela comeu, que ela estava comendo ali de outra comida Não é a mesma bactéria para fornecer na silage de milho Então ela tem que comer a mesma comida da silage das vacas do primeiro lote Que ela vai entrar no... em lactação Então essa é uma dica que eu deixo Então é... Aí se estiver aí servindo aí o conteúdo para vocês aí Compartilhe com os amigos E se inscreve no canal lá e deixa o joia lá Então fiquem todos com Deus e os abençoe a todos E vamos w pilgrim... Se inscreve nos meus... E..." E assim por nós... E assim por alguns de vocês... E assim por igrejar... O que é isso?